O homem, vou falar para o seu negócio, a necessidade bateu a porta, e hoje a gente tá precisando de vocês, ajuda a gente aí, dá o like no vídeo, ajuda, se não gostar depois você tira, deixa aí o like, vai, cara, põe logo aí, se não gostar ele tira, põe logo aí, deixa, clica no like, se você conhece o canal agora, já se inscreve aí, eu sei que você vai gostar, porque esse vídeo é top show! Faça os cachorros, beleza? Eu sou o Edu, eu sou o Pepe, e hoje uma sugestão que veio do nosso grupo, Ian Alvin, Ian Alvin, no grupo do Futirinhas, aí eu falei, mano, o cara tá tão incisivo nessa sugestão, vou pesquisar na internet para ver se alguém já fez, sim, o Gol Contra já fez, mas eles devem ter copiado de alguém, então, não vou acreditar o Gol Contra, entendeu? Tá, dane-se o Gol Contra, então, jogadores que jogaram juntos, isso tem em inglês também, tá? Jogadores que jogaram juntos e a gente não lembra, você não tem ideia que esses caras jogaram juntos, e começar por duas lendas, começa por coisa antiga, muito antiga, teve Pelé, Pelé jogou com quem? Com Beckenbauer, mas como se o Pelé só jogou no Santos? Então, o Pelé parou de jogar no Santos em 74, ficou quase um ano parado, em 75 e foi contratado pelo Cosmos, e ainda pagaram pro Santos, ele já tinha parado, já tinha parado, ainda compraram pra cidade de Santos, enfim, aí Aí, o Cosmos também contratou um tal de Franz Beckenbauer, vindo da Alemanha, aí os dois jogaram juntos, que é Pelé e Beckenbauer, que é uma das maiores lendas da história do futebol mundial, muito bom! Se eu falar pra você, Piquet e Cristiano Ronaldo, o que você vai pensar? Treta! Barcelona, do Ciclosto e Real Madrid, isso, né? Os caras se enfrentam, sentam o embate, porém, em 2004, até 2008, o Piquet e o Cristiano Ronaldo jogaram juntos pelo Manchester United Será que os dois que gostam? Não sei, né? O Piquet, deixa eu pegar no seu pau? Será que começou aí? Porra, tecido! Se bem que o Semedro é o mais antigo, né? E aí, cara, você vai pensar também, caramba, se eu falar Sérgio Ramos e Daniel Alves, você vai falar, caramba, Real Madrid e Barcelona Mas, em 2004, 2005, os dois jogaram juntos pelo Sevilha Ambos os dois! O Sérgio Ramos é da base do Sevilha Sérgio Ramos era lateral, não era? Era lateral, mas no Sevilha era zagueiro também E o Daniel Alves é um dos maiores ídolos da história do Sevilha Porque ele foi, começou a fazer muito sucesso na Europa, no Sevilha E agora, sim, o jogo do Real Madrid, sabe? Esse cone do Benzema, vai, porra, ele tá cagando no time É... Só que o cone do Benzema, o cone europeu, já jogou com o cone brasileiro Com todo respeito Com todo respeito Fred e Benzema jogaram juntos no Lyon entre 2005 e 2009 Você vai virar dois postes parados lá? O Fred era o titular Porém, o Benzema, com todo respeito, ele começou a jogar muito bem no começo de carreira Até chegar no Real Madrid, teve um período no Real Madrid que ele foi show Ah, o Fred também é bom, a gente pega o pé dele por causa da copa É, e aí, cara, o Fred foi perdendo espaço pro Benzema Só que teve um período desses anos que eles jogaram juntos Só que o Benzema acabou tomando espaço, o Fred voltou pro Brasil Por mim, nem a sua história todo mundo já sabe E agora, tem duas lendas aqui, ó Rivaldo e a Yaya Tchurrei Que jogaram juntos Que? O Olimpiácos da Grécia 2005, 2006 Yaya Tchurrei, tava fazendo o que na Grécia? Rivaldo já era velho E o Yaya Yaya Tchurrei era criança Que assim, é Aí, pô, foi uma transição do Yaya E o Rivaldo já estava naquela declínio da carreira Que acontece com todo jogador, infelizmente Outros que jogaram junto Vard e Harry Kane É, o Vard já era do Lesser E aí o Harry Kane foi emprestado pelo Tottenham pro Lesser Pra pegar uma experiência jogando na segunda divisão Isso E eles ficaram seis meses jogando juntos em 2013 Dá uma dupla boa, será? É, mas aí, né, tipo E teoricamente são concorrentes de posição Porque os dois são centroavantes, né? Sim, mas... É, na época os dois eram reservas É que o Jaime invadiu, é muito rápido É Dá pra jogar pelo lado É, mas na época os dois eram reservas do Lesser Depois que o Vard tomou a posição e aí... Já pensou... Você lembra do Agüero no Atlético de Madrid? Bom O cara já não lembra muito bem Sim O Fefo é um dos maiores ídolos da história do Atlético de Madrid Isso Entre 2003 e 2006, os dois fizeram a dupla de ataque do Atlético Agüero e Fernando Torres Caramba, o Agüero e Fernando Torres Nossa, daí o cara... O Agüero era novinho O cara vinha de um lado Agüero e do outro Fernando Torres Nossa O Agüero jogava muita bola no... O Agüero sim, mas Fernando Torres É, mas o Fernando Torres naquela época ele era estrela ascendente Porque depois ele saiu pro Liverpool e jogou muito ainda É o Cocô que jogaram pra cima, subiu Começo de carreira do Fefo até Liverpool Depois do Chelsea e cagou Mas antes... Tudo bem, mas antes do Chelsea ele era monstro Outros meias aqui, ó Ozil e Rakitic já jogaram juntos Na onde? No Schalke Schalke 04 E aí? 2007, 2008 Qualidade de meio campo, hein? O Ozil que é da base do Schalke, né? E aí o Rakitic tava chegando lá Duas crianças, dois jovens O Rakitic um pouquinho mais velho E jogaram juntos Mostraram um certo talento Agora, uma aqui é surpresa, hein? Quem? O Kazin Kazin Vai ter jogador Com o Roberto Carlos Brothers Não vou falar Alex Porque o Alex jogou no... O Alex jogou no Curitiba também com o Kazin É, é Mas, é, pois é Ó, não, o Kazin veio pro lugar do Alex, acho É Que o Alex indicou Pode trazer Que é monstro Ó, o Alex É Alex E o cara fala que ama o Curitiba É Mas traz o Kazin em Curitiba Entre 2007 e 2009 Roberto, Carlos e Kazin foram amigos de clube Companheiros de clube Qualidade, hein? E o Kazin quando começou Todo mundo apontava com Nossa, esse cara já vai ser monstro, hein, velho É o novo Romero Até é a realidade, né? Em 2012, 2013 Do PSG Teve uma dupla bonita É Lugano O homem que faz carinho nas pessoas Que já não tava naquela melhor Não, já tava E Ibrahimovic Pois é Não tem isso Não tem nada a ver Né, chegou Um chegou pra sair do outro Era ídolo, mas saiu O Lugano já tava cagando Desde ali Já tava na declínio da carreira, né? Entre 2005 e 2007 Uma dupla sul-americana Uma dupla sul-americana No River Plate Que dupla, hein? É Falcão Garcia E Gonzalo Higuaín Que eu acho bem ruim O Higuaín eu não gosto dele Por causa dos 90 milhões Mas ele é bom Sim Pra clube Mas 90 milhões não É, o problema do Higuaín Não é fazer pouco O problema do Higuaín É jogo grande E o quanto ele gostou? É Se tivessem pago 40 Beleza Fazer até Caro mais Mas tá caro É, mas 40 é o centroavante No Higuaín não dá Pois é Mas bela dupla Bela dupla No River Plate ainda E não ganharam o Libertadores Nessa época, né, cara? Que absurdo Se eu falar pra você Eu te falar pra você Se eu te contar uma coisa Que o rei da Trivela Ricardinho Jogou junto com o rei do Dibre Ronaldinho Ricardinho Quaresma Barcelona 2003, 2004 Por quê? O Ronaldinho já era Uma realidade Sim Né, campeão do mundo Chegou pro Barcelona Passei o cara E o Quaresma Era uma baita aposta Vindo do Sporting Mas no Barcelona Não deu certo Tinha mais magia nesse time aí Que todos os filmam E o Harry Potter É, imagina Um dando passe Olhando pro lado Tocando pro outro Enquanto um da Trivela Rapaz Mas a Trivela Não deu certo no Barcelona Mas eles passaram Uma temporada Jogando juntos Sabe Uma dupla Que vocês não lembram Que jogou juntos Olha Tá até hoje Faz mais de 15 anos Jogando no mesmo time Edu Alvutininhas E Rafael Alvutininhas Inclusive eu vou ali Vou lançar Pega a bola Vou fazer aquele cruzamento Moisés Dutdown Isso Tchau Tchau Tchau